Vamos falar sobre o que aconteceu com o Lucas Souza neste fim de semana. Ah, meu Deus, tá. Foi publicado, tanto pela Fábio Oliveira, como proliferou ali pelas redes sociais, um vídeo íntimo dele com o Laélio Mesquita. Quem é Laélio Mesquita? Ele é um estilista, ele também é um influenciador digital, tem muita força lá no Piauí, que é o estado natal dele. É aí que faz também o aniversário dele uma vez por ano. Exatamente, exatamente. E aí, esse vídeo, tá todo mundo querendo entender quem que foi que vazou esse material. A gente não vai exibir aqui, gente, até por respeito ao Lucas. Não, de jeito nenhum, imagina. Porque o Lucas, por conta da exibição desse vídeo, da rápida proliferação desse vídeo, ele passou muito mal, ele teve uma crise nervosa e foi parar no hospital. Ah, Perine, mas por que todo esse ao esse, sendo que o rapaz já veio a público falar que é bissexual? Qual é o problema? É que é um vídeo muito particular. Sim, gente, intimidade. É um vídeo tão particular que, assim, todo o conteúdo dele não tinha sido usado nem pelo Lucas, nem pelo Laélio, nos conteúdos deles de redes sociais. Então, assim, esse relacionamento do Lucas com o Laélio aconteceu antes do Lucas entrar na Fazenda 15, certo? Então, eles ficaram ali por volta de seis meses juntos entre o final de 2022 e o começo de 2023. Só que a história toda, gente, se entrelaça com um monte de outros fatores que estavam acontecendo lá no São João da Thay. Por quê? O Laélio Mesquita estava lá no São João da Thay e sabe quem ele encontrou por lá? Jaqueline Grochowski. Que foi a namorada. Que foi a namorada do Lucas e também campeã da Fazenda. Assim, vaza logo no final de semana. Só que aí, agora, tá um tal, assim, eles estão brincando de batata quente. Não fui eu que vazei, toma pra você. Ah, também não fui eu que vazei, toma aí a culpa pra você. E tá todo mundo querendo jogar a culpa um pro outro. Eu vou trazer alguns detalhes aqui. Eu vou testar um nome de uma pessoa que teve acesso a esse vídeo. Por quê? O material, em teoria, Sônia, seria muito particular. Claro. Somente o Lucas teria acesso a ele e o Laélio Mesquita, certo? Porém, existe uma pessoa famosa que teve acesso a esse vídeo, que recebeu esse vídeo. E que talvez tenha aí, por alguma razão, motivos para vazar. Não estou colocando a culpa nessa pessoa. Mas, por ser uma pessoa que não gosta do Lucas e tem um desafeto com ele desde o ano passado, talvez possa ter feito alguma coisa. Eu recebi a informação, antes de entrar aqui no ar, que quem tem esse vídeo em mãos, além do Lucas e além do Laélio, é a Kali Fonseca. Kali Fonseca, que participou da Fazenda 15 no ano passado, que foi um tremendo desafeto do Lucas e que também, dentro da Fazenda, tinha ameaçado expor um monte de coisas a respeito dos dois. É verdade. Então, a Kali tem esse vídeo. Ela tinha. Ela tinha. Por quê? Ela é uma das melhores amigas do Laélio, desde antes do Lucas entrar no programa. Ela ficava ameaçando expor algo durante a Fazenda. Exatamente. Foi uma chantagem, lembra? Todo mundo processou em relação a isso. Muita gente acredita que o Laélio tenha sido responsável por vazar esse vídeo. Só que, eu estava com amigos lá no São João da Tala, e amigos muito próximos ao Laélio, inclusive, que falaram que, assim, ele ficou muito mal com a exposição daquele vídeo. Muito mal. Tem também o fato de que, nas redes sociais, muita gente fala assim, esse daí vazou de propósito porque quer entrar em a Fazenda. Sim, o Laélio tem o sonho de entrar na Fazenda, gente. Mas, segundo os relatos das pessoas que estavam lá no São João da Tala, ele ficou tão abalado, tão abalado e tão pé da vida, principalmente com o fato dele saber que o Lucas foi parar no hospital, que as pessoas próximas dele falaram pra mim, Perlini, não tem chance de ter sido o Laélio. E aí, a gente começa a ver. O Laélio foi quem acabou falando o nome de algumas pessoas que tinham acesso a esse vídeo. Que não eram nem pra ter também acesso a esse vídeo. Não eram nem pra ter. Eu só lembro da Sônia falando também. Vai passando de um pro outro pro outro. E vai porque a gente vê várias pautas, assim, que acontecem. Como as pessoas, nos tempos de hoje, ainda têm coragem de gravar. Ainda têm vontade de gravar. Exato, exato. E aí, Sônia, essa história vai degringolando pra outros lugares, por quê? Também ficou ali, como que a Jaqueline, campeã da Fazenda, ela estava lá no São João da Thay, muita gente também começou a jogar a culpa pra cima dela. Porque qual foi a história? Jaqueline, assim que ela viu o Davi, campeão do BBB lá no São João, ela grudou nele, grudou, mas estava mais grudada do que encosto, sabe? Aquele espírito obsessivo. As histórias se entrelaçaram, né? Sim, Sônia, estava desse jeito. E aí, começou a rolar uma boataria de que a Jaqueline teria ficado com o Davi, e ela estava adorando. Todo mundo que estava lá falou assim, a Jaqueline, ela estava fazendo de tudo pra forçar essa pauta. Não ficou? Não ficaram. O Davi não ficou pedaço. Não ficaram. Só que aí, com a proliferação dessa notícia, a galera caiu em cima da Jaqueline, atacando ela. E aí, no dia seguinte, a Jaqueline veio a público, falou, não, não tem nada disso e tudo mais. Só que aí, logo depois da Jaqueline vir e dar essa justificativa de falar que não, não ficou com o Davi, surge esse vídeo do Lucas. Poderia ser uma forma de enterrar um assunto, né? E aí, a culpa foi toda pra cima dela. Pois bem, existe um outro vídeo que não viralizou nas redes sociais, que é de uma conversa do Laélio com a Jaqueline, dentro de um elevador, onde o Laélio fica provocando a Jaqueline, falando assim, ah, o Lucas entrou na fazenda comprometido comigo, e ele me traiu na fazenda com você. Esse é um outro episódio. Só que aí, vamos descendo algumas camadas nessa baixaria toda. Eu não sei se vocês ficaram sabendo que a Rita Batista, apresentadora do É de Casa, estava lá no São João da Thaí também. E aí, a Rita Batista gravou alguns stories, dando, assim, contando uma fofoca pela metade, onde ela falou que ela tinha ficado, assim, abismada com o comportamento de duas pessoas famosas, porque, durante 23 minutos, ela ficou dentro da van com essas pessoas, depois de um jantar que tinha rolado lá, e essas pessoas estavam falando baixarias e absurdos, e ela ficou sabendo sobre a relação pregressa de uma pessoa famosa e a situação atual. Quem eram as pessoas dentro da van, que nenhum colega jornalista teve coragem de falar? era Laélio e Jaqueline conversando a respeito de Lucas Souza.